Mas não para o universo, porque esse campo irradia em todo o que você. E aí o que acontece é que é importante a gente entender que isso que nós estamos irradiando, nós estamos se transformando em antenas atratoras daqueles padrões. Então, nós estamos aqui exatamente para entender o processo da necessidade de se auto-aperfeiçoar. Porque nós estamos fazendo bem nós mesmos. Primeiramente é nós. Então, quando você cria um ambiente favorável, você faz o bem, então fazer o bem é uma lógica quântica. Ou seja, a melhor forma de você viver é fazer o bem. Você imagina se as pessoas tivessem essa consciência. Você tem aquele dado, nunca faça ao outro o que você não quer que faça com você. Então, se você está fazendo com o outro que você não gostaria de fazer com você, você não está entendendo a regra. Você está criando um problema. Porque isso vai voltar para você. E aí 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 E aí